Ah, que dia horrível. Eu me sinto tão mal pelo Sr. Masrani. Será que as coisas vão voltar ao normal? Por que os funcionários daqui têm que ir embora? Os dinossauros são incríveis, mas o que torna o parque fantástico são as pessoas. Vocês vão embora também? Não se preocupe, Hudson. Nenhum de nós vai alugar algo. Ainda não, pelo menos. O quê? Parece que a Upsi está cuidando das coisas sem dificuldade. Eu não sou fã da Upsi. Ela deixa o parque menos pessoal. Talvez o Simon exagere de vez em quando, mas a eficiência não é tudo. Parece que a Upsi não é só eficiente. É perigosa também. Ah, mamãe! Ah, mamãe! Red, vocês, raptores, mantenham os braços ocupados. Claire, encontre uma das estações da Upsi e diz pra ela desligar o braço daquele carrinho de pretzel. Upsi, aqui é a gerente assistente Claire Dearing. Olá, você tem um lembrete no seu calendário para escrever para sua mãe? Esquece isso! Desligue os braços robóticos do stand de pretzel da Rua Principal 26. Sabia que a educação provou ser uma ferramenta motivacional melhor do que exigências raivosas? Ah, mamãe! Ah, mamãe! O Owen tá em perigo. Isso é uma emergência. Sabia que a educação provou? Por favor, por favor, vai! Chega, que sal! Owen, o que podemos fazer? Procura a fonte de energia dos braços e desliga! Eu sou o Alpha! Eu sou o Alpha! Por que não tá funcionando? Dominante! Dominante! Você tá bem? Ai, tô. Mas não vou fazer ioga pelas próximas semanas.